Agora no Amigos Esportes, vamos ver o que acontecerá nos playoffs das quartas de final da LBF de Basquete Feminino. A primeira partida dos playoffs das quartas de final da LBF de Basquete Feminino entre São Bernardo Brasilinho Nip e Veracruz Campinas acontece hoje, quinta-feira, 26 de abril, às 8 horas da noite, em São Bernardo do Campo, São Paulo, no Ginásio Baldo Lago, no Baitinha. A primeira partida nos playoffs das quartas de final entre Basquete Venceslau e Sampaio Basquete acontecerá amanhã, sexta-feira, 27 de abril, às 8 horas da noite, em Presidente Venceslau, São Paulo, no Ginásio José Francisco Abegão. Já a primeira partida nos playoffs das quartas de final entre FUNVIC, Ituano e Uni Nassau Basquete acontecerá no sábado, 28 de abril, às 4 horas da tarde, na Estância Turística de Itu, em São Paulo, no Ginásio Joaquim Dias. E a primeira partida nos playoffs das quartas de final entre Santo André Apaba e Brumenau acontecerá também no sábado, 28 de abril, às 6 horas da tarde, na cidade de Santo André, São Paulo, no Ginásio Pedro Della Antônia. A segunda partida nos playoffs das quartas de final entre Vera Cruz Campinas e São Bernardo Brasolim Unip acontecerá no domingo, 29 de abril, às 3 horas da tarde, com transmissão da Rede Gazeta, em Campinas, São Paulo, no Ginásio da APP Paineiras. A segunda partida nos playoffs das quartas de final entre Sampaio Basquete e Basquete Venceslau acontecerá na terça-feira, 1º de maio, feriadão de Dia do Trabalho, logo às 11 horas da manhã, em São Luís do Maranhão, no Ginásio do Castelinho. Já a segunda partida nos playoffs das quartas de final entre Uninasal Basquete e Funvic e Tuano acontecerá também na terça-feira, 1º de maio, feriadão de Dia do Trabalho, às 4 horas da tarde, em Recife, Pernambuco, no Ginásio Wilson Campos. E a segunda partida nos playoffs das quartas de final entre Blumenau e Santo André Apaba acontecerá na terça-feira, 1º de maio, feriadão, às 6 horas da tarde, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, no Ginásio do Galegão. E você, confere o resumo dos playoffs das quartas de final da LBF de Basquete Feminino na próxima quinta-feira, 3º de maio, durante o iAmigos Esportes, o seu canal de esportes. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as informações dos nossos novos vídeos. Gostou da nossa produção? Deixa um like aí para a gente continuar a cobertura da LBF de Basquete Feminino. E você pode marcar o nosso vídeo como favorito para que os seus amigos também assistam a cobertura do basquete feminino. E a sua participação é muito importante para a nossa equipe. Valeu!